A pesca do cerco baseia-se quase toda na mesma lógica. Ou seja, nós detectamos o cardume, arraia-se o bote e faz-se um círculo de 360 graus à volta desse cardume. Saímos, por exemplo, por volta das 3, 4, 5 da tarde até de manhã. Chegamos aqui, põe-se o peixe à venda, estamos sujeitos a um leilão, estamos sujeitos ao preço. Eu faço a venda aqui no mercado. O meu dia a dia é levantar-me às 5 horas da manhã e deitar-me à meia-noite. Nós temos cá bastante carapau, há 5 treineiras ao carapau e o nosso país consome muito carapau. Frito, grelhado, há o pelim, há o xixarro. É um peixe que consumimos bastante. E aí E aí Obrigado.